Antigamente tinha muita responsabilidade. Que nem o meu caso, o meu pai. Meu pai matou minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da Cristã do Brasil, 12 anos na época. Mentira, estendeiro. Entendeu? Mentira. Aí meu pai vai destruir minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos porque meu irmão tava correndo. Pra fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não, não. Não, não. Eu tava matando na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Eu tava matando na cadeia, não foi na rua. Eu tava preso já. Eu fiquei 42 anos preso. Mas vocês nem chegaram a conversar lá dentro ou já chegou? Não, eu tava no Pavilhão Nova, eu vi sumariar. Aí já chegou... Eu vi sumariar que eu tinha muitos crimes na comarca de Mujim das Cruz. Eu tinha muitos crimes, entendeu? E você tem que vir, a captura traz, você passa sumar, aí você fica na cadeia. E meu pai já tava preso lá. Aí eu arrumei um bem bolado lá, cheguei até a cela do meu pai. Ah, você foi atrás dele? Deu na cadeia, ele tava preso. Mas chegou a trocar palavra nenhuma ou nada? Não. Só... Você não teve... Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Dei de rua. Nunca teve. Ele brigava com a minha mãe, se baratou. E ele tinha medo de mim, né? De eu tirar a vida dele, né? Ele esperou eu ir pra cadeia. Ah, entendi. Deu pra matar a minha mãe. E matou. Então, tu em nenhum momento, mesmo assim, sentiu qualquer tipo de... Eu vou matar meu pai. Não sentiu um ruim, assim, de falar, vou matar meu pai. Isso que é demais. Não, eu falei no caixão da minha mãe, que eu fui no Nicotéria ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotéria ficava da frente da cadeia de Moji. Aí eu fui. Entendeu? Com o gemado. Aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Tem aquela história do coração, né? Mas eu não... Eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração. Masquei porque eu falei no caixão. Vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz. Foi vingança. Mas não que eu angoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo. Meu pai dentro da série. Mexeu. Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, quando tu era criança, teu pai já era criminoso? Já? Já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. O primeiro foi a família mesmo. Meu pai nunca matou ninguém. Mas... Porque ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador. Trataram meus irmãos. Era tudo casa dele. Tudo dele. Entendeu? E não sei porque aconteceu isso. E o cara que mentiu? Não, até sei. Até sei. Porque meu pai e a... A família do meu pai não gostavam da minha mãe. Tá? A família deles não gostava. E... E era época de Natal. Meu pai recebe abono das crianças. O pagamento. Abono. Meu pai foi lá. Pago a fundo. Casa da família dele lá. Acenderam. Da minha... Sobre a minha mãe. Tudo. Entendeu? E... E aí ele voltou. Foi enquanto ele matou a minha mãe. Ia matando meus irmãos também. Meus irmãos saíram correndo. Entendeu? Tomaram tudo o dinheiro a bônus das crianças. Pagamento. A bicicleta dele. Levaram tudo dele. Levaram tudo dele. Tudo da família dele. Mas por que ele queria matar a família toda? Porque tipo, foi mentira? Falou que a mãe traiu. Quando nós estávamos conversando. Antigamente, as pessoas falavam, nossa, minha mulher está me traindo. É um choque. É um bagulho muito revoltante para a pessoa. Entendeu? A pessoa vê na mente o quê? É se vingar. É matar. Entendeu? Hoje é normal. Mas antigamente não. Eu vivi um pouco disso com o meu pai. O cara é trabalhador. Está trabalhando. Falou que sua esposa está traindo. Nossa, aquela é uma coisa dele. Ixi, é o fim do mundo para ele. E naquela época as mulheres ficavam em casa, né? Cuidavam da casa. O marido saia para trabalhar o dia inteiro. Antigamente era até assessorado. O cara homem mesmo não deixava a mulher trabalhar. Só dentro de casa. É roupa, é comida, é casa. Não deixava. Já era lei aquilo ali. Mulher não trabalha. Hoje as mulheres tudo trabalham e os maridos estão agabundando. É tudo o contrário. Mas vocês chegaram... Ele não chegou a... Ele descobriu que era mentira? Depois? Eu nem sei. E nem quem contou a mentira também vocês sabem. Eu nem procurei saber. Nada, nada. Porque eu estava preso, né? Já estava preso. O meu jeito era pegar ele um dia. Demorou muito tempo? Demorou uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Ah, então levou um tempo ainda. É, com o visto o mar e ainda. Ele estava na rua, né? Fugido. Ele estava na rua. Por isso que eu não peguei ele logo de estado. Depois ele foi preso ou se entregou com a família dele, né? Ele puxou 12 anos. Ele estava puxando quase 12 anos já, na época, viu? Então, duro ou então? Para você... Depois que ele cometeu o crime... Demorou, demorou. Mais de 4 anos demorou me pegar ele, viu? O teu avô... Esse teu avô, ele era pai da... Familiar? É pai da minha mãe. É família da minha mãe. Eles não tentaram se vingar? Quando bateu meu pai? Não, antes. Se vingar do seu pai, antes de você. Matou. Mas ninguém achava ele. Tu sumiu? Não. Não. E aí? Se vingar do seu pai. Tchau. Então, vamos lá.